Oi gente, começando mais um dia aqui, já tomei café da manhã com minha mãe e já me acompanhando nessa viagem eu ia me acompanhar um pouquinho nesse dia de hoje numa voltinha em Berlim também e já se inscrevam no canal pra não perder nenhuma novidade já vão deixando seu like se já gostam de vlogs pelo mundo uma corridinha de manhã pra aquecer nesse friozinho minha mãe tá lá atrás e já já ela chega pra me acompanhar Acabou de ter aula de artes, essa aqui é a sala, olha bem grande e esses foram alguns desenhos que a gente pintou esses não são meus, são de outras pessoas tintas, pincéis e óleo, isso daqui são... onde a gente bota as tintas? é isso essa é a sala que a gente vai fazer aula agora com esse piano enorme e tudo isso é vidro, é porque tá com a cortina pra o sol não entrar mas é muito lindo, né gente? só tenho aqui, cheguei antes e as pessoas já devem estar vindo se aquecer eia exits e quando o dia vai quando vai meugs, isso não parece não tem nada e ora quando vaify olha só você fica eu prefiro eu 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 Gente, acabou agora Eu tô aqui com esse casaco muito fofinho Ele é bem quentinho também Depois do almoço eu tive aula de matemática E logo depois de repertório E eu aprendi o Padecatri Do lado do ciclo, que foi bem legal Porque eu sempre gostei desse Padecatri E eu sempre fiz com minhas amigas Só de brincadeira mesmo So I'll go, I'll go I will go, go, go Lately, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier E foi esse o vídeo Mais um dia Aqui eu tô gostando muito dessa experiência Vou voltar pro Brasil Com novas experiências Ter conhecido um novo lugar Um novo país, né? Que é a Alemanha Se você gostou do vídeo Gosta de vlog Já deixem o seu like Se inscrevam no canal Pra não perder nada Beijos e até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau